Oi, sou o Guilherme e fiquei de falar sobre renomeação, divisão e junção externa no grupo de banco de dados. A renomeação é representada pela letra grega ROU. Sua principal função é renomear atributos. Sua representação em SQL é select atributos as novo nome from tabela as novo nome. Ela é importante justamente quando eu quero deixá-la melhor apresentável na nova relação, ou quando os atributos têm nomes muito compridos e eu quero simplificá-los na hora de usar. Divisão. O conjunto de todos os valores X, tais que para todo o valor Y em B há uma tupla em A. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só posso fazer a divisão em tabela de grau 2 por tabela de grau 1. E para que isso é útil? Para toda tabela de grau 1, eu tenho que ter uma... Para toda tupla na tabela de grau 1, eu tenho que ter uma tupla correspondente na tabela de grau 2. Um exemplo é se eu tenho uma tabela de clientes, de uma concessionária, e eu tenho a tabela de carros. Eu reduzo essa tabela para ficar somente a chave primária, que no caso seria a placa do carro. Na tabela de clientes, que vai ser dividida pela tabela de placa, eu tenho o nome do cliente, a placa do carro, que é a chave estrangeira, e outros atributos. Eu, por meio da projeção, reduzo o grau dela e vejo se tem os correspondentes na tabela de carro. E assim, retiro os números repetidos e deixo só o nome dos clientes que tem carros correspondentes à outra tabela. Agora o join. Ele corresponde, em SQL, o other join. Pode ser o right other join, left other join, ou full other join. A função da junção é unir as duas tabelas. Só que é independente se tenham valores repetidos nelas. A diferença entre o right, o full e o left é justamente que quando você une duas tabelas, e principalmente se os atributos não têm o mesmo nome, vai gerar muitos atributos com valor null. o lado, que é o right ou o left, que você direciona a junção, é o lado que vai mostrar todos os atributos. Se eu coloco, por exemplo, left other join, a primeira tabela, que é a tabela esquerda, ela vai mostrar todos os atributos, e a tabela direita somente os atributos. Também vai mostrar os atributos, mas não vai mostrar atributos com valor null. Somente atributos que partilham, que têm os mesmos. E por isso a importância também da renomeação dos... da função que eu expliquei logo acima, da renomeação. e ela é apresentada por esse x, é fechado nas extremidades, e a chave, o lado que a chave está virada, é o lado do join. Se for um full join, vai estar aberto para os dois lados.